Em duas reuniões extraordinárias na Câmara Municipal de Caratinga, realizadas na semana passada, foi aprovado o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal de até 12 milhões de reais. O prefeito Elito Moreira esteve na sede do Poder Legislativo e defendeu a necessidade do empréstimo. Faremos com Caratinga como nós fazemos, com a nossa casa, quando necessita de reforma. Se você tem um quantitativo financeiro suficiente para fazer tudo o que a sua casa precisa, você fará. Mas mesmo assim você tem que escolher por onde começar primeiro. E quando não se tem dinheiro suficiente, você tem que escolher o que em tese é prioridade. Nós vamos primeiro começar por aquilo que é prioridade. Independentemente, nós estávamos recapiando uma rua do centro, mas não significa necessariamente que nós estaremos recapiando em um exato momento todas as ruas do centro, ou do IPCM. Porque nós teremos várias frentes de obra. Poderão obras estarem ocorrendo concomitantemente aqui no centro e no distrito. No distrito e em um dos bairros, ainda que seja o mais distante, aí nós estaremos lá contemplando a nossa rua Iapu, lá na comunidade de São Isabel, a rua Muriáel, contemplando aí o nosso IPCM. No documento emitido à Câmara, foi informado que o investimento será empregado na execução de obras de pavimentação e recapeamento de ruas. O empréstimo à Prefeitura será realizado no âmbito do programa Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, uma modalidade que libera empréstimos somente para a realização de obras de infraestrutura. Conforme o prefeito, o pagamento do empréstimo será feito com recursos que deixaram de ser repassados pelo governo de Minas nos últimos dois anos. O governo Zema deverá começar a pagar esses recursos atrasados ao município de Caratinga a partir de janeiro do ano que vem. Treze vereadores votaram a favor do projeto. Os vereadores Romulo Costa, Johnny Claudio, Mauro César e Wellington Batista Correia, ou Elinho, votaram contra e questionaram a falta de informações sobre o projeto. Infelizmente, o projeto que foi aprovado, não de acordo com o que a gente queria. A gente queria uma maior transparência. depois de um parecer contrário ao projeto dado por mim na comissão de realização e redação, mas mesmo assim o projeto foi aprovado. Cabe a nós agora fiscalizar para que aconteça realmente aquilo que foi falado na tribuna, mas não colocado no projeto. Quer dizer, tem algo por trás disso tudo. Eu quero acreditar que a empreiteira que vai pegar esse asfaltamento não seja aqui na nossa periferia, numa distância de 50, 60 quilômetros, que já está mais ou menos esquematizado. E assim, essa obra, viu, irmão? Eu quero deixar muito claro a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, é que nós nunca fomos contra o projeto. Nós sempre fomos contra a maneira que estava sendo implantado o ela abaixo aqui nessa casa, sem transparência, sem falar onde devia ser executado, que forma que vai ser, a altura do asfalto. Enfim, a população hoje, a Câmara aprovou para ele um cheque em branco, que a população vai pagar a custa sem saber da maneira que vai ser executada. Nós votamos contra essa insatisfação de informação que estamos tendo. Nós não votamos contra o progresso da nossa cidade. Nós queremos crer, então, que a sua obra, a sua rua, será feita. Agora, nos cabe estarmos fiscalizando para que esta quantidade de obras, igual ouvimos aqui, ser falada, elas aconteçam na nossa cidade. O jornalismo do Super Canal solicitou, através de e-mail enviado à assessoria de comunicação da Prefeitura, um parecer e relação completa sobre as obras que serão realizadas com o empréstimo. Aguarda-se por uma resposta.